O Pantanal é muito rico na sua flora, fauna, na exuberância da sua natureza, nas suas cores, na cultura do homem pantaneiro. E a gastronomia faz parte disso. A gente quando vai buscar um produtor para um doce, para uma bananinha frita, que é tão típica daqui, isso tem que ser local, tem que ser produzido aqui. Quando a gente pensa nos nossos alimentos mais frescos, nas folhas, a gente procura que seja uma produção orgânica, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar na cadeia como um todo. Cada vez mais a gente está conseguindo alcançar esse entorno e trazê-lo para dentro do hotel. A gente eliminou também o uso de descartáveis. Não tem mais copo plástico, então a gente usa um copo de polipropileno, um copo de vidro, que possa ser utilizado, higienizado e voltar novamente para o uso. O planejamento do cardápio aqui no Sesc Pantanal, ele segue todo um cuidado. Elaboramos o cardápio pensando em atender todos os hóspedes, desde as suas restrições alimentares e até doenças relacionadas à alimentação, a gente atende com esse cardápio, uma alimentação bem mais saudável, equilibrada, que a gente busca através de produtos mais naturais, através da nossa horta, com temperos naturais. E alguns produtos a gente acompanha desde o produtor, que esse produto tenha uma qualidade esperada aqui no Sesc Pantanal. Valorizamos muito a culinária regional, os ingredientes e os produtos da região. Possuímos na nossa equipe pessoas que viveram, nasceram aqui no Pantanal. E a gente traz, resgata um pouco dessas vivências, dessa origem, para reproduzir no nosso cardápio, nas nossas preparações. A intenção é que o hóspede conheça os sabores locais, os sabores do Pantanal. Além dos pratos típicos, preparados da maneira que a gente encontra aqui na região, a gente também tem a utilização dos produtos regionais em outras preparações, preparações diversas. Por exemplo, o baião de dois, que é conhecido no Nordeste, a gente prepara um baião pantaneiro. É a preparação que os hóspedes gostam bastante. Principalmente porque, além dos ingredientes regionais, locais, a gente prioriza o uso de temperos naturais. Então, o uso do coentro, que a gente tem aqui o coentro selvagem, muito utilizado, bastante pimenta de cheiro, alho, cebola. Isso faz com que o hóspede também sinta a diferença nas preparações. Eu adoro o caldo. E quando eu cheguei, eu falei, nossa, caldo de piranha, eu nunca tinha tomado. Diferente, né? Porque eu acho que lá em São Paulo é difícil você chegar num lugar que tenha o caldo de piranha. Então, assim, adorei. Bem gostoso. Tem um dia certinho da vida que você tem o desejo, vou comer uma piranhada ensopada hoje, né? Aí você saía pro Pantanal à procura numa canoinha de pau só, né? Aí lá você vinha com uma dúzia, duas dúzias. Lá na hortinha vinha com a cebola, o coentro, a cebolinha. E esses são os ingredientes. Aí é o preparamento que ia fazer o retalhamento do peixe, retalhar todas as espinhas, tudinho e tal. Fazer aquele processo de refogamento da cebola, do alho. Então, o caldo de piranha, pra mim, existiu assim. Eu conheci desde lá, de pequenininho, nos ribeirinhos, tudinho. Eu falo, quem chega no Mato Grosso, chupou cabeça de piranha, nunca mais sai daqui, né? Mato Grosso